Olá, meu nome é Luiz Alexandre Xavier, tenho 50 anos brasileiro, estabelecido em São Paulo, capital. Sou formado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, um pós-graduação mestrado pela Fundação Dom Cabral, pela ESPM em Marketing, também uma pós-graduação. O meu conhecimento, a minha expertise está muito relacionada ao apoio no desenvolvimento de pequenas, médias e até grandes empresas com a introdução de produtos, marcas e serviços no mercado nacional e internacional, varejo e atacado. Sou especialista em análise de mercados, riscos, fusões e aquisições. Trabalhei por mais de 12 anos na Baixa, química alemã, também trabalhei em empresa americana, mexicana, com a Amabi americana, com a General Electric, na divisão também de Home Appliances, e atualmente trabalho na PPG americana de Pittsburgh, especialmente na área de vendas e marketing, no sudeste do Brasil e também regiões posta oeste da África e América do Sul por completo. Nosso objetivo aqui é desenvolver e ampliar e introduzir nossos produtos nesses mercados. Eu espero que, com minha experiência, eu possa trabalhar bem no Grupo Oxford Group e ajudar as empresas a desenvolver seus produtos e negócios no mercado internacional. Como parte integrante do Grupo Oxford Group, me coloco à disposição para auxiliá-los em todos os trabalhos e no que for possível. Muito obrigado. Até logo.